Olha aí, galerinha, eu tô apaixonada por esse tipo de conteúdo, ela desenha ali todo o corpo humano, gente, como se fosse um atlas, só que em desenho, muito melhor pra aprender, não é? Fala sério. Olha lá, aí tem o osso, tem o pulmão, tem o coração, nossa, muito legal, muito lindo, amei, amei mesmo.